Oi amores, tudo bom gente? Iniciando mais um vídeo aqui pro canal. E antes de começar, não esquece de deixar o like, de se inscrever e de assistir os anúncios, que isso vai me ajudar demais, vocês não tem nem noção. Eu sempre faço questão de estar repetindo isso, porque sempre tá chegando gente nova. Então não custa nada, né? Eu falar pra vocês mais uma vez. Gente, hoje vocês vão acompanhar um pouquinho da minha rotina diária. Hoje é domingo e agora são em torno de 3h30 da tarde por aí. Não era pra eu estar aqui em casa, era pra eu estar no trabalho, porém hoje eu ia fazer hora extra. Aí acabou que me liberaram agora na parte da tarde, então eu cumpri a carga horária da manhã, eu levantei de 4h30 as orelhas. As olheiras da mulher não tá normal não, gente, sério. Olha pra isso. Tá muito escura minhas olheiras. Eu tô com muito sono, tipo, eu cheguei, eu acho que eram as 2h. Aí dormi 1h e levantei pra poder gravar esse vídeo pra vocês. Por isso que eu tô com essa cara de morta, de defunta, mas relevem. Aí vocês vão acompanhar um pouquinho, tipo, eu vou arrumar a casa e o que eu for fazendo eu mostro pra vocês, tá bom? Tipo, não tem muita bagunça, mas eu quero arrumar a casa hoje porque terça-feira, eu não quero fazer faxina pesada. Terça-feira eu quero sair, eu acho que eu vou em João Pessoa, não sei. E se eu for, eu mostro pra vocês. Então eu só vou poder ir se eu conseguir deixar a casa prontinha. Então amanhã provavelmente eu vou fazer hora extra, eu vou trabalhar o dia todo. Então eu não vou estar em casa pra bagunçar a casa. Entenderam? Então é isso, vamos lá que a gente vai arrumar. Ó, tem umas coisinhas aqui. Eu vou mostrar pra vocês o que tem pra fazer, tá? E vocês vão me acompanhando, acho que eu vou... Não sei até que horas eu vou gravar esse vlog. Mas enfim, vamos lá. Ó, eu queria fazer um resuminho pra vocês da baguncinha que tá por aqui. Não é tanta coisa, né? Mas tem. Aí eu vou trocar essas cobertas aqui, vou deixar a cama prontinha. Ali as coisas estão no chão porque eu terminei o cabelo tarde. Como vocês sabem, eu só tenho tempo... Quando eu chego do trabalho à noite, tipo... Eu começo 10 horas e termino meia-noite. Aí eu fico tão cansada que eu não tenho nem paciência de guardar as coisas. Aqui na sala, ó... Também não tem bagunça, sim. Eu tô com a... Essas aqui são minhas bolsas de trabalho. Enfim. Aqui eu fiz macarrão instantâneo e não comi, né? Novidades. Quero novidades. É porque, tipo, eu não gosto muito de macarrão instantâneo, não. Mas acabou que eu fiz um pouquinho e não comi. Aqui tá essa bagunça, tipo, vou tirar essa banana dali, vou guardar esse suco. E pouca louça pra lavar, tem mais louça pra guardar, na verdade, né? Aqui foi a panela do macarrão instantâneo. Eu vou limpar tudo isso aqui, tá? Então vocês vão me acompanhar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E aí E aí E aí E aí E aí Tá prontinho aqui. Aí, tipo, eu sempre deixo o chão por último. Porque minha culpa é quem sabe, né? Por estar com cabelo. Aí depois eu vou varrer e vou passar pano. É... Aqui na sala também já ficou prontinho. Aí eu vou lavar o banheiro. Mas antes eu vou pra aqui, pra cozinha. É... Fazer a faxina daqui da cozinha. Ó, que tá quase bagunça. Aí eu vou fechar a porta pra vocês conseguirem enxergar melhor, tá? Tá? Tchau, tchau. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto